E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal pra vocês e nesse vídeo pessoal eu vou estar mostrando como eu melhoro a imagem aí na minha televisão Smart usando apenas uma função no controle, tá certo? Mano, melhora muito a imagem, deixa o jogo mais, eu não falo mais realista né rapaziada, mas fica mais interessante, os cantos de torcida melhoram bastante, tanto em jogos de videogame né, óbvio PES, FIFA e também em jogos reais de futebol, que é a função futebol rapaziada, isso aqui, isso aqui né, todo mundo já conhece, não é algo revolucionário que eu tô mostrando agora né, isso aqui só funciona nas televisão Smart, eu acho que a maioria de vocês no dia de hoje tem uma TV Smart em sua casa, então esse vídeo aqui também é pra lembrar pra você usar essa função aí na sua casa cara, você jogando com o seu PES 2022, porque você vai notar realmente uma melhora em gameplay, fechou, então você jogando uma partida aí e tudo mais, ativa essa opção, agora mano, você pode ver que tipo assim, aqui, que eu tô vendo aqui, é porque o celular não vai captar essa nitidez, esse vídeo não vai captar, sabe, o que eu tô falando de fato né, então é por isso que você tem que ativar aí na sua casa né, acho que você já ativou, acho que a maioria de vocês já deve ter colocado, então eu vou colocar aqui na opção futebol né, esse controle aqui tá ruim pra cacete rapaziada, calma aí, aí ó, ativei, mano, é que vocês realmente não estão conseguindo ver de fato, mano, mas tipo aqui ó, obtenha qualidade de imagem viva e sons realistas para esporte, então deixa eu voltar aqui, mano, fica bagulho de louco rapaziada, tá ligado, que vocês não vão conseguir ver mano, mas testa aí na sua casa rapaziada, nossa mano, fica muito top a imagem vé, fica muito top, deixa eu passar aqui os jogadores aqui, mano, olha como fica o gramado, mano, é coisa foda, né, deixa eu mostrar aqui em gameplay pra vocês, tô jogando aqui com a mão então, olha como que fica cara, e os cantos de torcida que fica mais alta né mano, legal né mano, ó, deu até uma musiquinha, como que fica alto ó, fica muito alto né rapaziada, a torcida, legal né mano, então eu já vou tá finalizando esse vídeo por aqui, né, esse vídeo aí foi uma dica né mano, pra vocês ativarem aí na sua casa, enquanto que vocês estiverem jogando o seu pé, tá certo, então é isso, tamo juntão, coloca no comentário se você usa, se você já usou, se você não gosta, sei lá, coloca a sua opinião nos campos de comentário que eu quero saber, beleza, então esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado, se você curtiu, deixa o seu like aqui abaixo pra tá fortalecendo o canal, se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo, e do lado ativem o sininho das notificações, assim quando eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando, fechou? Eu espero ver você num próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial, o seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles, então é isso, aquele forte abraço a todos e falou, é nóis! Então rapaziada, que eu esqueci de tá comparando aqui ó, isso aqui é sem o modo futebol, né, e com o modo futebol ó, o controle aqui tá foda hein, tá vendo rapaziada? Ela meio que, realmente deixa ela viva a imagem, né, bem top, recomendo, recomendo muito!